Olá meninas, olá rapaziada, tudo bem com vocês? Casal Peixincha na área trazendo mais uma novidade pra vocês aqui no Shopping Albrais, eu estou aqui no Box 1056 para trazer essa novidade pra vocês dessas brusinhas olha só, pra quem tá procurando pra uso próprio, pra revender, está um preço excelente aqui meninas, olha olha só, essa de manga longa tá quantas? 17, olha só, 17 reais essa aqui de manga longa, gente e essa aqui de manguinha, essa aqui tá quantas? 14, olha só, 14 reais, olha só, tá um sucesso essas brusinhas, olha só a maioria delas de manga curta sai 14, né? A maioria delas de manga curta, gente, sai 14 reais só essa aqui que é manga longa que sai 17, olha só que sucesso, olha só na manequinha como é que fica, olha e tem variações de cores, variações de modelos, olha só olha aí, essa aqui tá 15 reais, olha só que sucesso, 15 reais, essa aqui 14 a calça tá saindo quantas? Não, só brusa só, né? Olha aí, ela só tem brusa aqui, gente, ó, pra quem tá procurando pra poder revender, pra poder uso próprio, só vim aqui, tá um preço excelente, maravilhoso, olha só, tem variações de cores faz entrega no ônibus, correio? Entrega, sim. Acima de quantas peças? 15 peças. Acima de 15 peças, gente, ela faz entrega no ônibus e no correio, é só entrar em contato, eu vou tá deixando pra vocês aqui o cartãozinho dela olha aí, aqui está o cartãozinho dela, é só entrar em contato, não se esqueça de dizer que você veio pelo Casal Pechincha, esqueça de dizer que você veio pelo Casal Pechincha, deixe seu like, ative o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo nosso, e estamos aqui, ó, no piso, andar de cima, tá vendo? É só vir aqui, gente, ó, no box 10, 5, 6, gente, ó, pode vir que tá sucesso